Estamos aqui na Serraria MGM, onde está acontecendo a inceleração dos medicamentos de todas as farmácias do nosso município de Colniza. Gilene, responsável pelo setor da vigilância sanitária do nosso município de Colniza. Gilene, hoje é um dia muito importante, onde está sendo descartado os medicamentos que estão vencidos, é isso? Hoje está sendo um dia importante aqui para nós no município, porque nós conseguimos, junto com o pessoal aqui dessa madeireira, para a dispensação regular dos medicamentos vencidos, até porque no município ainda não dispõe de uma terra sanitária, então nós conseguimos, o senhor secretário Marlúcio conseguiu para nós, para estar dispensando esses medicamentos vencidos das drogarias. Tanto é que não pode ser jogado em qualquer local esses medicamentos, que contaminam o meio ambiente também. Isso, não pode ser dispensado em qualquer local, nem no nosso lixão, não pode por ser um medicamento de controle especial. Então, essa foi a maneira correta que nós encontramos para a dispensação desses medicamentos. Esses medicamentos são de todas as farmácias de Colniza. Hoje só está aqui a representante da farmácia Drogaria Paulista, né? Sim, nós até queremos aproveitar a oportunidade e dizer a todos os empresários do ramo das drogarias que estão disponibilizando a dispensação desses remédios, desses medicamentos. Então, toda sexta-feira, um período da tarde, que procurem a vigilância sanitária para a gente encontrar um dia, certo? Para a gente acompanhar a dispensação, até porque nós temos que estar fazendo um relatório da dispensação desses medicamentos. Estamos aqui também com a doutora Melissa, ela que é responsável pela Drogaria Paulista, nosso município de Colniza, esteve aqui também incinerando os medicamentos. É importante, né, doutora Melissa, ter um local adequado para incinerar esses medicamentos, haja vista a importância, a preocupação com a contaminação também. Isso, essa oportunidade que essa madeireira está dando para a gente, juntamente com a vigilância sanitária de Colniza, vai estar sendo muito bom para que não haja contaminação no solo, no meio ambiente, e também para a saúde da população, para que não fique jogado em qualquer lugar. Essa fiscalização com os medicamentos, ela é feita todos os meses, anualmente, para se evitar que se passem medicamentos vencidos para os clientes, né, doutora? Sim, o nosso controle é feito a cada 30 dias, né, e todos os medicamentos é retirado, né, todos eles são selecionados, feitos listas, né, de controle, separado para não ser vendido, até que haja descarte. Tá, então, diretamente aqui da Serraria MGM, com imagem de José Santos, Cristiane Costa, para a cidade.